Olá pessoal, estou com uma pessoa aqui, que é especial aqui, veio para a cabanha São Rafael fazer a entrega dos prêmios. E ela é uma cavaleira já, já vem de família, que tem cavalo, o pai dela é criador, e ela tem um contato muito próximo dos cavalos. Ultimamente ela tem trabalhado muito, não tem tempo, mas eu vim aqui para conversar com ela, porque ela conhece sobre a doma racional, e eu quero saber dela o que ela acha da doma racional de cavalos. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem, prazer gente, tudo bem. Bom, eu acho incrível, porque os humanos a gente tem que tratar com amor e carinho, e eu acho que é exatamente igual com os animais, e é uma coisa maravilhosa, você percebe que eles ficam mais calmos, que você percebe quando o animal está feliz, se sente em paz, então eu acho isso impressionante e eu admiro muito, e nossa, vocês arrasam, parabéns para todos que domam dessa forma. Muito obrigado, Evas. A gente fica convidada, Bárbara, de conhecer o nosso trabalho, quando você quiser participar, cavalgar com a gente, ou ver algum cavalo pronto, estou à disposição tua, tá? Está convidada, tá bom? Um grande abraço, obrigado a todos. Tchau, tchau.